Hoje vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente do habitual, mas existe um bom motivo para isso. Confere aí que vocês vão entender. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu estou aqui para falar de um assunto um pouco diferente, como eu já disse, mas antes de tudo eu peço a vocês que acompanham o conteúdo aqui do canal, que gostem do que eu faço por aqui e tudo mais, que vejam esse vídeo até o fim, ok? Ele vai ser um vídeo mais curto, mas é importante que vocês vejam até o fim para poder entender o argumento, né? Então, senhores, vocês que acompanham aqui o canal já perceberam que eu dei uma pausa nas lives, né? Normalmente eu fazia de duas a três lives por semana, mas desde o dia 23 de dezembro de 2021 eu tive que dar essa pausa, porque esse foi o dia em que a minha placa de vídeo pifou. E aí eu comecei toda aquela novela para poder correr atrás de uma nova, para continuar produzindo aqui para o canal, né? Mas, como vocês já devem saber, placa de vídeo está caríssima no mercado, está um absurdo. A minha placa, por exemplo, é uma 1660 Super, que hoje está mais ou menos 4 mil reais, está bem complicado, os valores estão surreais. Então, a única opção seria mesmo eu tentar consertar a minha placa, né? Eu mandei a placa para o conserto, evidentemente, para ver no que é que ia dar. O conserto mais barato que eu consegui aqui na região ficou em torno de 1.400 reais, mas aí o técnico pediu para que eu trocasse coisas adicionais, tipo gabinete, trocar por um gabinete maior para poder adicionar mais fãs, trocar a fonte por uma fonte de 750, ou seja, o orçamento inteiro passou dos 2 mil. Enfim, não é um valor absurdo, mas me pegou desprevenido, eu definitivamente não estava esperando por isso. Eu sou o tipo de cara que sempre tem reserva de emergência, eu sempre me planejo nesse sentido, até porque sou pai de família, então a gente precisa ter essa noção. Só que 2021 acabou sugando as minhas reservas, né? Primeiro com a compra do PC, que ficou mais de 7 mil reais, eu comprei no final de 2020, início de 2021. Depois eu tive Covid, como vocês sabem, na metade do ano, passei cerca de dois meses sem trabalhar, porque eu fiquei com uma sequela do Covid terrível, né? Além do próprio Covid, que me deixou ali 10 dias na UTI, já foi terrível, mas o próprio Covid, depois que curei, que eu voltei pra casa, eu fiquei com uma dor de cabeça insuportável e que não passava nunca, independentemente do remédio que eu tomasse, nunca passava, era terrível. E aí, pra terminar de piorar o negócio todo, mesmo eu tentando postar diariamente aqui no canal, pra poder não deixar ele morrer, quem entende um pouquinho de YouTube sabe que quando a gente passa um certo período sem postar nada, o YouTube tira totalmente a relevância do canal. Então, eu tentei manter ele ativo na medida do possível, pra que ele não morresse, né? Só que mesmo assim, a receita do canal caiu quase 70%, ou seja, eu passei quase 5 meses no vermelho. E isso acabou sugando todas as minhas reservas. Resumindo a história toda, o canal precisa da ajuda de vocês, beleza? Só lembrando que esse vídeo aqui, ele não é pra chorar miséria, nem pra me vitimizar, eu não sou desse tipo. É só pra poder expor a situação atual do canal, dizer que se você quiser ajudar o canal, a hora é essa, beleza? Meu Pix vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo também. Você pode ajudar com qualquer valor, qualquer valor é muito bem-vindo. Desde já, eu agradeço muito o apoio de todos, muitas pessoas, mesmo antes de eu fazer aqui esse comunicado, né? De passar essa situação pra vocês, muitas pessoas já estavam doando lá no Pix e tal, de livre e espontânea vontade. Eu realmente agradeço muito a todos, mas eu reforço aqui. Se vocês quiserem ajudar, essa é a hora, porque realmente eu tô dependendo só disso pra poder pegar novamente a placa e voltar a fazer as lives, beleza? Forte abraço a todos e espero voltar com as lives o quanto antes. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto